Olá, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Hoje mais um vídeo para o canal, aí ensina você. Hoje estamos com essa LT-C15, modelo muito parecido com a LT-15F. Defeito, cliente constatando para a gente, ligou constatando, e a máquina não ligava, colocava na tomada, não acendia as luzes aqui, não apitava, porque esse modelo, entre outros, Electrolux, quando põe na tomada tem que apitar. Quando não apita não é um bom sinal, hein pessoal. Aqui ela já está funcionando, o defeito já foi resolvido aqui. Aqui, eu só estou no teste aqui, teste final, aonde estava o defeito. Geralmente quando põe na tomada não dá o bip, ali já é 90% que seja placa, placa potência. Essa máquina tem duas placas, placa interface, que é a placa dos LED comando, e a potência, que fica aqui embaixo, embaixo desse botão. A potência é a que dá todos os comandos, é a placa como fosse a placa mãe, né? Como muitos dizem aí. Quando não dá o bip, 90% é a placa potência. Que queimou. Muitas das vezes vem a queimar, quando pega umidade, mas nesse modelo geralmente entra em curto a placa, geralmente ou causado por falha na rede elétrica, ou a placa muito usada, muito tempo de uso também acontece isso, né? Alguns casos umidade, mas é raro nesse modelo eu ser umidade, porque é uma placa emborrachada, né? Mas é raro acontecer por umidade. É mais por curto mesmo. Então a gente substituiu a placa aqui. Está dando todos os comandos, ligando certinho. Ela fica aqui embaixo, que já foi aberta. Aqui é a placa mesmo. O defeito aqui está resolvido. Somente passar para o cliente agora o orçamento. É uma placa que é um pouco cara para se trocar, né? Mas tem aí uns modelos paralelos aí, que não são originais, que é um pouco mais barato. Mas eu indico o original. Paralelo aí não dura muito tempo não. É em torno aí, não chega a dois anos aí de uso, já tem que trocar de novo. Então aqui o defeito foi resolvido. O vídeo vai para o canal aí. Não deixe de se inscreverem que vai vir mais vídeos interessantes para vocês. Deixa o like também. Valeu aí, galera.